Olá! Vamos adorar espanhol? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pronúncia do R e do J, que no espanhol são um pouco parecidas, né? O R e o Rota. Então o J tem esse somzinho de R um pouquinho mais sequinho. R, a gente costuma colocar a língua aqui em cima, R, e o Rota, que é mais sequinho assim, né? Então R, a gente pode falar Ropa, ou Rato, ou Rico. Então esse bem fortinho mesmo. Imagina que se com um R só é assim, R, imagina uma palavra com doble R, não? Doce R. Por exemplo, carro. Então fica bem forte mesmo. Diferente do J, que é mais sequinho, a gente pode falar então Juliana, que é o meu nome. Ou a gente pode falar Junto, de estar junto, ou Rugo, que é suco. Então tem esse somzinho mais sequinho. É legal treinar bem na frente do espelho, R, R, ou Rota, tá? É bem bacana. E aí o clássico que a gente costuma comentar pra comparar essas duas pronúncias é o Ramon e Ramon. Ramon com R é o nome de uma pessoa, de um senhor, Dom Ramon. E Ramon com J, ou com Rota, é presunto. Então olha só que super diferença. Se você acabar chamando uma pessoa de Ramon, de presunto, ou ir pedindo a padaria um Ramon, que é uma pessoa, não vai dar muito certo. Então toma cuidado, treina essa pronúncia Ramon e Ramon, tá bom? Tem diferença. No J, se você for falar com algumas pessoas espanoblantes, esses sonzinhos Juliana, é difícil. As pessoas dificilmente conseguem falar. Então às vezes pra não falar Juliana, que muda completamente, se dizem Juliana ou Jessica. Já vi algumas pessoas se apresentando como Jessica. Então em alguns países, de nome próprio mesmo. A pessoa vai lá e dá o nome de Jessica, de Juliana, de Julia, de Johnny, né? Mas aí é americana. Enfim. Mas aí sem ter esse som de R, do Rota. Mas o importante é saber que nas pronúncias comuns, as palavras comuns, sem ser nome próprio, com J, o som vai ser R, Rota, tá bom? Então é essa a dica de hoje. Ramon e Ramon. Não se esqueça. Treina aí em casa, tá bom? Coloca aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre alguma outra pronúncia dessas palavras de R e de J, de alguma palavra que você nunca sabe como falar ou como escrever ou qualquer outra dúvida sobre pronúncia, tá bom? Vamos conversar. Vai lá, chama todo mundo e vamos falar espanhol. Tchau, hasta luego.